As quadrilhas especializadas em explodir caixas eletrônicos no estado do Piauí continuam agindo. A última ação criminosa do bando foi no município de Monsenhor Gil, a 55 quilômetros da capital. Durante a madrugada, os bandidos invadiram a cidade. E olha só a situação da agência bancária aqui da cidade. Aqui do lado fica o fórum do município. A pelo menos 25 metros funciona a delegacia e um GPM da polícia militar. Mesmo assim, os bandidos não se intimidaram. Observe que eles explodiram. Olha, o impacto foi tão violento na hora da explosão que a porta do cofre veio parar aqui do lado de fora, na calçada. Observe, sacou pela parede ali, ó. Tudo destruído, o teto veio abaixo. A perícia está nesse momento realizando os trabalhos. Não foi divulgado o valor levado pelos bandidos. A informação que nós temos é de que por volta das duas e meia, três horas da madrugada, essa explosão, essa invasão aqui no banco aconteceu. Aqui, claro, ninguém quer falar. Todos estão assustados. E pasmem, é a terceira vez que essa agência é alvo dos bandidos. Aqui também, a agência dos correios do município já foi alvo também. Inclusive, na última ação, nos correios, um vigilante reagiu e acabou matando um bandido. Mas observe aí o trabalho da perícia. A polícia está nesse momento aqui na região, inclusive pedindo apoio de outros municípios para tentar localizar os elementos. A outra informação que eu tenho é de que um veículo foi encontrado agora há pouco por policiais militares totalmente queimado. Eles queimaram um veículo aqui às margens da BR-316, saindo de Monsenhor Gil, indo já para o município de Lagoa, Lagoinha do Piauí. A gente observa, ó, muita coisa realmente destruída. Olha só, gente, mostrando mais uma vez a porta do cofre, como ficou. Aqui, estilhaços espalhados aqui, pastor. Observe, olha, imagine, né? Eles usaram aí dinamites, esses explosivos que acabam realmente destruindo, né? Toda a estrutura da agência bancária. Eles saíram em alta velocidade, a polícia não sabe quantos, mas possivelmente quatro ou cinco elementos, porque estavam usando esse veículo que foi encontrado já abandonado e queimado aqui próximo à cidade. Ainda aqui no município, mas já saindo aqui para a zona rural. Observe lá. A perícia está trabalhando, nós não podemos entrar agora, mas veja só aqui, ó. Isso aqui não foram eles que cavaram de fora para dentro, não. Foi da explosão, foi do impacto da explosão que a porta do cofre veio parar aqui do lado de fora. A população está assustada. Você observa que as pessoas estão aqui. Muita gente hoje chegou aqui na agência para resolver problemas, pagar para receber. A polícia acredita até que há dias atrás, três, quatro dias atrás, os caixas foram abastecidos, né? Pelo veículo de segurança, né? Uma seguradora, enfim. E aqui está o resultado. As pessoas estão assustadas porque não é a primeira ação criminosa na cidade de Monsenhor Gil. Antigamente, Monsenhor Gil, você podia andar tranquila. Eu tenho uma filha que ela está assombrada. Do tempo que foi matado o ladrão ali do Banco do Brasil, que ela não traz, ela não vem se não ser mais o marido dela. Assombrada. E é verdade, até a noite é que faz medo da gente andar. E hoje a gente não sabe mais o que é que posso fazer, porque onde a gente confiava não dá para confiar mais, né? lugar mais perto para se resolver alguma coisa, o pessoal da mata. E hoje está deixando de vir porque ninguém sabe mais como é que posso fazer. Quer dizer, enquanto você podia vir para cá e resolver o seu negócio, receber um dinheirinho aí, pagar alguma coisa e comprar, você vai ter que ir para a Água Branca ou para a Teresina, quer dizer, se entregar mais, né? Fazer o que é que eles estão dominando, né? Estão dominando, eles estão em todo canto, viu? E quanto mais você vai dando mais uns passos, está chegando mais para perto deles, né? O agente da Polícia Civil, Manoel Salles, é o coordenador da 18ª Delegacia aqui do município. Quer dizer, esses caixas foram abastecidos, me parece que ontem, né? É, a informação que nós temos é que eles foram abastecidos ontem. Seria dia de pagamento aqui durante a semana, né? Exatamente, exatamente. Não tem ideia de quantos elementos? Até agora não, né? A informação que nós temos é que é possível, tem três, quatro, tem um carro abandonado ali, logo aqui próximo, aqui a uns 400, 300 metros, atearam fogo no carro. Estamos esperando aí o pessoal da papiloscopia para ver se a gente consegue colher alguma impressão digital nesse carro e aqui também no local da ocorrência. Aqui existem câmeras de segurança? Em tese, sim, né? Não sei se essas câmeras, não chegou ninguém do banco aí para nos informar se essas câmeras estão funcionando ou não. Você pode ver que tem uma câmara lá em cima, tem interna também. Agora a gente precisa saber, é possível que estejam funcionando. Tá certo, obrigado então, Manoel Salles, né? Que é policial civil aqui da cidade. Olha, câmera realmente, a gente observa lá, uma câmera de segurança. Vamos ver aí se eles desligaram o sistema, coisa assim. Mas o certo é que foi uma ação ousada e rápida aqui nessa agência bancária da cidade de Monsenhor Gil. Os bandidos abandonaram o veículo usado na ação criminosa a poucos metros da BR que dá acesso à cidade de Monsenhor Gil. Você observa, é uma propriedade particular, mas eles vieram e aqui eles atiaram fogo no veículo. Olha, a gente vê que a vegetação, a mata pegou fogo aqui e ainda há chamas, ó, por conta do incêndio do veículo, por conta do veículo que foi queimado, usado pelos bandidos. Você observa aí, gente, olha, completamente destruído esse carro e eles devem ter tomado um outro veículo de assalto para continuar a fuga, ou seja, ou então foram, estavam tendo cobertura de um outro veículo que ficou aguardando na BR exatamente para que eles pudessem empreender fuga e até agora a polícia não tem a identificação dos bandidos. Mas olha, esse carro completamente destruído pelo fogo, abandonado exatamente aqui em uma plantação de eucalipto aqui na cidade de Monsenhor Gil. A polícia está no encalço dos bandidos.